Ai, eu acho que a Tia Nete, ainda bem que ela chegou Eu não vi a hora dela chegar, eu tô super atrasada Ai, Tia Nete, entre Tudo bom, querida Querida, eu sei que tá bem Tia Nete, olha só, o meu chefe me ligou E ele tá precisando que eu vá lá rapidinho Mas é super rápido, será que a senhora podia Por favor, Tia Nete, cuidar das crianças por mim Mas olha, eu prometo, ele me disse que era só rápido É só eu levar um documento e voltar As crianças Ai, querida, não se preocupe Ai, Tia Nete, você é um anjo Por isso que eu gostei Você sabe como as crianças amam você e elas são anjos Você sabe disso, não sabe? Essas crianças são anjos, pode deixar que eu vou tomar de conta delas muito bem Qualquer coisa, Tia Nete, que a senhora precisar Qualquer coisa, você me liga, tá bom? Fique tranquila, eu já estou com meu telefone Ai, querida Beijo, beijo, beijo Calma, cadê as crianças? Calma, antes desse vídeo começar a bagunceiro Já clica no gostei Pra você não se esquecer E também não se esquece de se inscrever no canal, gente Nós já estamos quase com 10 milhões de bagunceiros Agora, vamos voltar pro vídeo Crianças, eu já cheguei Crianças, eu já cheguei Sim, que bom que você lidou Lindinha Ai, meu garoto, eu gosto tanto de você Crianças, a gente vai ter muito o que estudar hoje Porque tem muita matéria de matemática Porque você já fizeram um exercício Um exercício? Sim Tem certeza? Certeza 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 Não Tá, tá legal Tá certa, gente Ah, tá legal Ah, tá legal Ah 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 Ai, 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 ai... Felizinho! Criança! Mosto! Ai, 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 ai... Mosto! Cê é chässinho? Ai, mostro! Sai daqui! Sai daqui! Cê tá cheia de gritos da boca? Criança! Chama ministra! Ai, caça flutada, gente! Porra! Porra, tem que fazer alguma mágica! Sai! Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai! Ai, sai, monstro. Sai de perto de mim. Ai, ai, ai. Ele tá cheio de dentes. Ai, ai, ai. Ai. Ai, o monstro. Que foi, Tia Nete? O que foi, Tia Nete? O que foi, Tia Nete? Que monstro? O que foi, Tia Nete? Aonde? Aonde? Cadê o monstro, Tia Nete? Cadê o monstro pra gente ajudar? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tia Nete, cadê o monstro? Vocês não estão vendo Cadê, tia Neide? Não, tia Neide, cadê? Cadê, gente? Vai destruir ele Ai, está aqui Esse poço bem que parece uma baleia Ai, 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 o cacaré Um urso Eu acho que ele é um urso gigante Ai, ai, ai Vai pra lá, vai pra lá Vai me pegar Hã? O outro é o Zippy Ai, ai, essa fera Essa fera aqui Ai, ela tem não Esse poço, Zippy Ai, não, Zippy Ai, ai, tira esse poço Vem cá Ai, 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 segura esse poço Ai, ai, segura esse poço Ai, ai, segura Ai, 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 segura, segura Ai, 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 ai é se calma se calma ai meu Deus se calma se calma Tinete respira Magu pega um copo com açúcar para a Tinete é um azul que está no cabineiro tá bom eu vou ver a pequena calma Tinete calma ai esse monstro perto de mim mas a boca dele é cheia de dentes eu vi não se preocupe eu vou pegar um copo de água com açúcar Bela onde é que tem o açúcar? tem dois é o azul Magu mas tem dois azuis é o redondoso branco não se preocupa Tinete eu acho que é esse olha Tinete calma calma Tinete calma ai eu estou nervosa calma Tinete calma eu já estou levando um minutinho um minutinho calma Tinete calma Tinete eu coloquei bastante açúcar para você ficar bem calma eu gosto dessa depressão obrigado meu filho calma Tinete calma que isso que é isso ai que horrível isso não é açúcar isso deve ser sal minha filha minha precisão segura segura ai Magu me perdoe desculpa Meu filho, mãe, você botou folha de sal, era para deputado açúcar. É, Tia Net, é porque os pais eram todos o mesmo. Ah, agora tô mais nervosa. Tô com açúcar de caldo. Vamos pegar água com açúcar de caldo. Certo, vai. Se acalme, Tia Net. Aqui, aqui, Tia Net, você abre com açúcar. Ai, que bom. Ô, minha filha, muito obrigada. Tia Net, por enquanto que você tá a bebê disso, vamos brincar de bola? Vai, 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 minha filha que eu quero me acalmar um pouco. Eu vou com ele, você acha que não acha? Tá, vai que eu vou olhar aqui Ai, se tem alguma mensagem para mim Faz o cara, meu amor Ai, eu recebi uma mensagem, será que é do meu crush? Ai, meu Deus Eu sou tão nervoso Essa foto que eu mandei pra ele Ele disse que eu sou linda Olha Ai, reproduzido Eu não tenho nem x-alipidinho Até eu mesmo Se apaixona por mim Aqui Pega o ator Agora eu vou dar uma super chute Se prepara Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Tá vendo tudo de errado hoje Agora, o que foi isso? Crianças, olha o que vocês fizeram Ai, meu Deus Ai, 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 ai Calma, tia Nete Calma Obrigada Mas tudo vai melhor na parte de agora Tá bom, minhas crianças Eu adoro ser professora Eu adoro ser professora Gravando Ai, eu acho que a tia Nete Ainda bem que ela chegou Eu não vi a hora dela chegar Eu tô super atrasada Ai, tia Nete Entre Tudo bom, querida Ai, querida Eu acho que tá bem Tia Nete Olha só Ainda bem que você pôde vir Para, amor Tá, para, amor Vamos Ai, tia Nete Ainda bem que você pôde vir Fazer essa aula particular Para as crianças Porque elas amam a sua aula Você é a melhor professora delas Eu adoro as nojinhas Tia Nete Mas deixa eu te falar uma coisa Presta atenção, Tia Nete Presta atenção em mim Ai Ai Eu fico emocionada Para, amor Para Não, não, não Não, não Olha o bicho friado aqui Ai, meu Deus É muito amor Pelo papai É muito amor